Música Eu estou aqui hoje com o Márcio Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Hockey e Patinagem Vou fazer umas perguntinhas para ele em relação ao hockey, a patinagem e aos planos futuros do nosso esporte Presidente, o que o senhor fala do nosso hockey hoje em dia, a visão que o senhor tem do nosso hockey hoje em dia Qual o hockey é para o senhor? Olha, eu estou no hockey especificamente há 40 anos E como qualquer esporte, ou seja, 40 anos é uma amostragem boa para ter opinião, para responder a sua pergunta Como qualquer esporte, eu vejo que o hockey especificamente está passando por uma fase de baixa, num ciclo E historicamente, nesses 40 anos que eu acompanho, já houve ciclos mais altos, outros mais baixos E nós estamos numa fase agora complicada, vai precisar de muito trabalho, de base, uns clubes, entendeu? Compreensão desse momento, porque é fácil quando você está bem, está ganhando, tem muitos times, muitos clubes Todo mundo quer vir, mas na hora que está difícil como agora, tem muito pouca gente para ajudar Estou falando um pouquinho sobre as contas que foram divulgadas há pouco tempo Os valores de 150 mil reais para a preparação do time Moscow Senior para o campeonato mundial E o valor de 280 mil reais para a Copa América Feminina que vai ser realizada aqui no Sertãozinho O senhor tem alguma coisa a falar sobre esses valores? Que disseram que o que sobrou desse valor do Senior foi devolvido Mas a gente não sabe o que a gente está procurando e não achamos nada sobre isso O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Claro, eu até agradeço a pergunta porque é super importante Na verdade não são 280 mil reais O projeto da Copa América são 386 mil reais É um projeto de lei de incentivo fiscal Que a Secretaria de Esporte, Lazeiro e Turismo do Estado de São Paulo Abre para qualquer federação ou confederação baseada em São Paulo, que é o nosso caso Só que isso, esse projeto está lá Significa que você tem que ir atrás de patrocinadores para captar esse recurso É 1% do lucro que em vez de ele pagar para o governo federal ele pode investir em algum projeto Isso não significa que vai ser captado os 386 mil reais Segundo, o projeto foi feito junto a uma empresa captadora, junto a secretaria E a prestação de conta é muito rigorosa Então, no final de outubro agora nós vamos saber desses 386 mil que a gente pode captar Quanto foi efetivamente captado Em função disso, nós vamos adequar as necessidades da Copa América Porque na Copa América, pouca gente sabe O Brasil, o organizador, tem que pagar estadia, hotel, alimentação, transporte interno, traslado para todas as seleções Então isso tem um custo muito alto Mas está no projeto Então, conseguindo captar, a gente executa o projeto melhor ou pior Ou seja, com mais recurso, melhor Se não conseguir os recursos, vai ter que tirar de algum lugar A qualidade, por exemplo, em vez de ficar no hotel 3 estrelas, vai ficar em duas Coisas desse nível Porém, o dinheiro que entrar tem que ser devolvido se não for gasto A prestação de conta, nós temos 90 dias depois do final de novembro Então isso só vai aparecer no ano que vem, você pode me cobrar depois Quanto ao mundial Você falou um valor que eu não me lembro, mas o valor foi 144 mil reais A diferença é a contrapartida, que a confederação teve que pagar taxa do mundial, que é 1.200 dólares Mas outras taxas e tudo mais Igual, a prestação de conta só vai ser feita Tem 90 dias para fazer depois desse mês Não foi feita ainda, você nem vai achar agora É importante saber o seguinte Eu estou no quinto ano da confederação E eu peguei quatro prestações de conta de gestões anteriores Que deram muito problema Conseguimos arredondar as quatro Não foi má fé, não foi mau uso de dinheiro Foi simplesmente prestado de conta errada E por uma falha anterior no Ministério do Esporte Demorava muito para se analisar as prestações E eu dei azar de cair na minha gestão O resultado, foi analisar a prestação E eu ligo, de 87, de 97, de 98, 99, 4 Mais de 10 anos atrás Nós tínhamos alguns documentos Tínhamos os documentos E de algumas não tinham todos o que eles pediam Eu não tinha como Eu não vou desenrolar, desenenterrar uma prestação de 87 Tudo bem Conseguimos, pagamos, corrigiram o dinheiro para o governo Zeramos Por que eu estou te contando isso? Se hoje a confederação conseguiu esses dois projetos Provoca e masculino para o Mundial E para a Copa América aqui É que o CNPJ da confederação e as prestações de conta estão rigorosamente em dia Se não, eu não conseguia Não tem mágica É impossível você conseguir o recurso federal hoje e não prestar conta Se eu não devolver o dinheiro que não foi usado Vai ficar na de implante e nunca mais consegue Então é muito fácil Você ir lá e ver quem está com o projeto E jogar que o dinheiro está sobrando Não é assim Não é assim, entendeu? Ou seja As prestações de conta desses dois projetos que estão em andamento Vão ser feitas até o fim do ano E o ano que vem nós estamos de novo A de implante, por quê? O Mundial de Oque Feminino vai ser no Brasil Está confirmado já Para o ano que vem Eu vou fazer outro projeto Como é que eu vou fazer outro projeto Se eu não tiver prestações de conta direto? Simples Falando um pouquinho sobre a patinação Foi também aprovado um projeto De cerca de um milhão para patinação artística E a gente tem notícias que os atletas estão tendo que comprar os uniformes De um único fornecedor Que até tem ligação com a federação Os atletas também têm que estar pagando o treinador Quanto a isso o senhor também confirma alguma coisa? Isso é verdade Na verdade é o seguinte Para esse Mundial de Patinação Artística Você vê Do jeito que você colocou Você esquece o que é a coisa O Mundial de Patinação Artística é feito todo ano Esse ano vai ser o número 56 Ou seja Há 56 anos Que existe o Campeonato Mundial de Patinação Artística Juvenil e Adulto no mesmo campeonato Nunca foi no Brasil Então Vai ser no Brasil pela primeira vez na história E todo mundo está vendo só o que o Siga falou Ninguém está vendo o que a CBHP trouxe para o Brasil Vai ser o maior evento esportivo da história de Brasília 1.300 atletas de 36 países Nunca houve em Brasília um campeonato desse tamanho Nós fizemos um projeto há dois anos De lei de incentivo fiscal Parecido com essa da Secretaria de Esportes de São Paulo Só que governo federal Conseguindo aprovar um projeto Está lá 4.177.000 reais Mas não conseguimos captar um tostão Mas está lá E ninguém nunca falou Puta, a confederação aprovou um projeto de 4.177.000 reais Está aprovado há mais de um ano Sabe por quê? Mesma coisa Para você executar esse projeto Começar a mexer Você tem que captar 20% 20% de 4 milhões Dá quase 900 mil reais Para você conseguir empresas Que 1% do lucro Possa dedicar para esse projeto Só banco Correios Esse pessoal só patrocina Banco do Brasil Esporte Olímpico Então nós temos um projeto Perdemos porque não conseguimos captar nada O mundial é agora Corremos para o Ministério do Esporte Não foi? Quanto você falou? 500 mil? 1 milhão 2 milhões e 100 nós fizemos o projeto Do Ministério do Esporte 2 milhões e 100 Foi aprovado 600 mil Aprovado Este mês Olha como são as coisas Foi publicado Uma portaria Que todos os projetos Do Ministério do Esporte Tem que ser agora Por concorrência pública Por dois dias O dinheiro para o Mundial de São Juan Saiu A portaria entrou em vigência A gente recebeu o recurso Dois dias antes Se não Você ia estar me perguntando hoje Como é que pode o Brasil Não ter ele para São Juan No Mundial Se era quarto lugar A gente não ia para o Mundial E com esses 1 milhão 1 milhão e 500 Não Vou te falar mais São 600 mil reais Esta portaria Esta portaria Foi agora Está valendo Para a Paternação Artística Por sorte O DOC entrou dois dias antes Como eu te falei A portaria vale a partir Do dia da publicação O que acontece Está escapando pela mão O Mundial começa no dia 11 De novembro Nós não temos muitos tão Muitos tão Nós compramos só a quadra Do dinário Do União do Nelson Que custou 60 mil reais Nós temos que dar Nós temos que ter 40 quartos Para o staff Do Comitê Internacional Para a Paternação Artística E Juízes Como eu te falei São 1.300 atletas Não é um campeonato pequeno É uma coisa que você nunca imaginou Então nós estamos Indo agora Semana que vem Para Brasília Para tentar um projeto Dentro do Governo do Distrito Federal Porque no Ministério do Esporte Não vai sair um tostão Então Como sempre foi feito E que ninguém nunca falou Mas é a realidade Todo mundo na Paternação Artística Paga do bolso por tudo Sempre foi feito Se o dinheiro sair E o projeto Permitir A gente reembolsar Despesas desse tipo Por exemplo De um informe Para a seleção Que é justo E tudo mais Vai ser reembolsado Acho muito difícil Na verdade Hoje Eu não sei Como é que nós vamos fazer O campeonato mundial Correto Muito obrigado Presidente Estão esclarecendo aqui Algumas perguntas Algumas coisas É bom ouvir sempre Os dois lados A gente sempre tem um lado só Agora estamos esclarecendo aqui O outro lado Queria parabenizar o senhor Aqui para o Campeonato Brasileiro Sub-20 E estamos por aí Estamos correndo atrás Olha Eu que parabenizo vocês Porque é importante ter um site Um esporte complicado Sem ser olímpico Não tem ajuda Não tem incentivo Então Eu sei que é uma batalha Eu não caí paraquedas Todo mundo me conhece Sabe meu telefone Sabe meu demônio Sabe meu e-mail Entendeu Em vez de apenas Lançar coisas Me pergunta Liga e me pergunta Me manda um e-mail Jumano O que está acontecendo É isso A verdade é essa Eu te respondo por espírito Vai ficar mais fácil É muito transparente Entendeu Quanto ao brasileiro Eu achei que foi excelente Uma pena que os times de Recife Não puderam vir Porque agora tem o Sul-Americano Vem os dois Então o recurso é igual Para todo mundo é escasso Então eles priorizaram O adulto sul-americano Mas Então vamos tocando A vida não é muito fácil não E crítica não tem nenhum problema Quem está lá Tem que aguentar o trem